O Presidente do Parlamento Nacional apresenta o funcionamento do serviço órgão legislativo para o Presidente da República. A fim de remata o encontro do Presidente da República, José Ramos Horta e o Palácio Presidencial do Bairro-Pité, o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, até o encontro onde relata o funcionamento do órgão legislativo durante o Né. Mas presta, e é o primeiro encontro, presta informação quando vai o funcionamento do Parlamento União e a quinta legislatura. Que agora está na quarta sessão legislativa, e na quarta sessão legislativa, quinta legislatura, desculpa, quinta sessão legislativa, é 15 de setembro. Quando valei competição do Presidente da República, Aniceto Guterres explica, o Parlamento Nacional apresenta o serviço de produtos-lei, mas depende da decisão do Presidente da República, a promulga no veto. Cada órgão exerce nenhuma competência. Cada órgão, a gente apresenta a lei, mas a gente apresenta a lei para a gente se vincula com o Estado, que o cidadão será roto, tem que ter uma promulgação com o Presidente da República. A gente apresenta a lei para a promulga, a Constituição, é uma competência também para o Presidente da República. Do Irã e Ceto, o Parlamento Nacional concluiu na quarta sessão legislativa. No C, continua na quinta sessão legislatura. No C, continua na quinta sessão legislatura. Oi, até o respeito do Rio de Janeiro, a gente apresenta a lei e a gente apresenta a lei e a gente apresenta a lei e a gente apresenta a lei.